Aí mano, comecei a live já, tá ligado? Normal, 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 normal O que que ele ia falar? Ele só comprou um bagulho de 10 categorias E o... o passe grandão? Não, não, o passe grandão É questão, meu, fazer todas as missões Diária e todas as missões do passe, toda semana Daí tu chega lá no mesmo lugar Que nível tu tá? 100, já acabei o passe Não, não, nível nível, não a categoria 69, eu acho Meu Tá, ó, agora eu do a carro Foda Ô mano, Melinho é uma viagem, velho Nós tava olhando a entrevista do Rafa Moreira na aula de matemática Me... Gang, gang Gang, gang, família E tu, Jeff, quando vai começar a pegar o carro? Me... Já tá liberando tu dirigir um pouquinho? Ah, dirigi, eu dirijo, né? Tipo... Ah, dirigi, porra, nem adquiche o gol com... Ah, tá ligado? Ah, aquela automática é tudo de pô, tá ligado? Só que eu nunca peguei um... Manoel Que meter, irmão? Ela não sabe dirigir, Manoel Provavelmente não Não, não sabe Bah, ô... Não bateu... O fã ficou todo o racho que a gente bateu com o gol Com quem? Nós paramos na sinaleira, né? Ele tava modesto num carro, eu e o fã nebulizado no outro Daí... Parou um golzinho do nosso lado, pegou e arrancou do nosso lado, né? E sumiu, foi no pique Pegamos, fomos atrás Merda, tá caindo um monte de gente aqui, mano Não Mano, entreguei arma pro cara, velho Eu sou muito mongol Pô, tô sem arma, velho Meu Deus, volta aqui, filho de uma puta Deve me dar arma, caralho Aqui, me ajuda Jeff Me ajuda, Joseph Meu pau do céu, velho Ah, droga, vai tomar no meu cu, velho Meu Deus, é pescosa, velho Ah, que liceta, mano Vamos cabanas, velho Eu quero ir cabanas, porque eu tenho que pegar baú, velho Ai, peraí E tu sabe que eu não ganhei um dedo de bicicleta. Pra vocês. Oh shit! Tchucu tchucu tchacu tchucu 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 tchucu. Eu sou o grito. Mas eu não me engano, só... Ahem. vai 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 da puta não vai cair muita gente acabando vamos cair então favela favela que porra é essa é ali onde a gente mora Tá, vamo descer na favela Periferia Mano, como é que tem uns caras que conseguem cair tão pra lá, velho? Como é que é o cara da favela? Sempre cai, né, velho? Eu odeio esse, cara Nossa, se aquilo for o que eu tô pensando, é minha Filho da puta, vou morrer Chupa, filho de uma puta Mebana, se tem mais um bãozito Nossa, tá ligado, papai Ela vai tomar no meu cu, velho, eu tava com 13 de vida, filho de uma puta Ah, velho Onde ele tá? Ah, sei lá, velho Se fuder, velho Deu Opa, olha a trefe Filho da puta Mano, velho, o cara era muito ruim, velho Daí eu bobei O cara foi lá e começou a... Eu fui lá, comecei a atirar nele antes de ele pegar o baú E daí ele começou a pegar o baú E eu não me liguei, tá ligado? Daí eu fiquei, tipo, pulando e atirando nele Daí quando eu me liguei, eu parei pra atirar nele E daí... Ele me virou assim e me deu um tiro E daí eu morri, velho Eu tava com 13 de vida Caralho, bato, morreu pra um cara muito noob, né? Nossa, velho, se fuder, mano Morrei pra um cara muito ruim, velho Ah, na moral Se fuder, velho Porque tem dois caras me olhando Eu e mais alguém Oh, você tá vendo o que eu tô vendo, meu? Tô Melhor arma do jogo, velho Oh O filho de caça é muito melhor que a Alph Não é mal Não é mal Ah, vai se fuder, mano Só porque eu que dei a call agora Vocês vão ficar vivos até o final do jogo, velho Cara, vamos lá naquele bagu... Ah, cê está aqui do lado Vai, eu vou lá no bagulho e lute, ó Só que não tem carrinho nessa porra, né? Oh, caralho Filhinho Oh Caralho, que susto Eu vou abrir minha live aqui, mano Vamos ver qual é que é aqui do bagulho Oh, cara, que tu dá uma bagulho pra caralho, feio Ah, vai tomar no cu, meu Eu jurei que era uma tática Ah, vai tomar no cu, meu Eu jurei que era uma tática Ah, nossa, na live, cara Ah, o jab Oi A live nem está um pouco atrasada Ah, cem por cento não vai estar, né, pai? Ah, o que é, pai? Ah, aqui é um pouco atrasada Ah, cem por cento não vai estar, né, pai? Tá bom Nossa, eu vou subir nesse dinossauro Isso aqui é da hora, mano Se desse pra pegar assim E subir em cima do dinossauro E ele começar a andar, velho Ah, daí você tá jogando muito Mano, ia ser muito massa Ah, mas você clica pro próximo passe, meu Tipo, barra Que é uma bagulha no dinossauro, tá ligado? Mano, tem muitos, cara Tô ouvindo o carrinho Calma aí, não vai Ali tem uma pump E umas paradinhas Eu vou botar uma música aqui, mano Pra deixar alegre o pessoal aqui da live Oi Tem gente vendo, sua porra? Claro que sim, né, mano Eu acho que tem um mais cara ali Calma aí Deixa eu ver uma música da hora, né? Não é, porra, mais não Bagueira Filha da puta Ah, beleza Ah, eu tô tomando teu cu agora Ai, tipo, é legal Sabe aí Rapaz, nem queria mesmo Não é, tipo, é legal Puxa de caça é beleza Não As caixinhas são nada, né? Como é que tem carrinho, pô? Esse maluco já deve ter pegado todo dia Não, nem, papai, isso é tudo perdido Tá bom, que eu vou dar nesse bondão Deixa ela decidir qual que é o jet Deixa ela decidir qual que é o jet Deixa ela pensar que tá no toque da situação Deixa ela decidir qual que é o jet Tem um kit, Jep? Achei um carrinho pro mercado, cara Que eu vou decidir quantos tapão que eu vou dar nesse bondão Achei um carrinho Boa Vamos buscar aqui Nobre aí Não dá, não dá Não dá, não dá Tá, sei que não tá oito Pode parar aí Ah, o Vyron falou que eu sou carregado, meu Carreguei vocês o jogo inteiro, velho Agora que vocês começaram a jogar Oi? Quantos kills que eu tô dando essa partida? Nessa eu peguei uma Nas outras vocês estavam com zero Eu com duas no mínimo Ah, foi duas? Daí eu ficava sozinho e morria Nós caímos sem arma ainda Tá tudo na live É só voltar aí E ver que eu carreguei eles tudo, mano E antes a gente tava jogando Eu também já tava carregando O cara que faz Tem ali o mini shoot Se quiser carregar Não, não dá, não dá Boa Boa Aqui Conter carrega os cor 서 Ah, ta fechado a fume, eu só vou apagar isso aqui Eu ia dar puta Que desgraçado velho Peraí, eu tô no quanto de vida esse loco ficou Cinco de vida Ué Hein, Jep Ô, nego Oi, ah, foi mal, eu tinha me multado sem querer Fala, fala Bota a du... du... Que o cão que tu velho? Sei lá Me? Tau regi Tudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud o balma nem tá ligado velho lá no nosso colégio já te chamou um pois o cara do bichbox né tá ligado eu vi o bagulho foi muito da hora velho bicho manda bem manda bem pra caralho velho vou até fazer uma propaganda aqui pros meus baita inscritos gurizada e não vou não quantas pessoas tem na live na live mano nem sei velho deve ter sei lá mais três a julia tá o jubideus e aí jubideus e o vayan também tinha mandado mensagem só que agora ele tá jogando lá deve ter umas três pessoas quantos inscritos tu tem? 38 meu amigo tu tá voando eu tô voando velho meu sonho velho é ter a quantidade de inscritos que a Futaramota tem quantos ela tem? sei lá velho eu acho que ela tem uns eu acho que ela tem uns uns 200 acho que ela tem uns 600 tipo na real mesmo da última vez que eu vi ela tinha 200 mas sei lá também isso é bastante é pra caralho velho pra ela nosso canal multigamersize tinha 350 mas não era em 11 ah meu mano era só um vídeo pico eu não tenho arma velho vem cá dá uma pistola ahhh Deus vai vamo pra cima sai caralho vou morrer vou morrer só apagar deu e deitei só que tem outro tem outro vindo ah velho tinha um em cima de nós aliás eu tinha visto mano só que ele nem subiu calma é que eu vou pegar meu vídeo ai deixa ela decidir que que é o jet ô mano um cara que gasta jogando um jubi deus nossa joga muito joga bem né o cara que joga bem também é o tomé meu ele é pro ele é semi pro deixa ela decidir qual que é o plano e tu jack vai fazer o que esse fim de semana jogar e aí e aí e aí e aí e aí os caras babando o fã mês que pá e aí não cara é foda pra falar quanto está pronta eu vou lá nesse tem que ligar pro seate tem que ligar pro seate tem que pegar meu trabalho do aluno pesquisador que eu vou continuar ele no meu e aí a um parque não não vou a gente já passou a cabana velho a gente tava aí não 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 já deve ter 30 cara lá e aí e aí e aí o celular eu preciso fazer aqui o de smg e aí não de lmg e de minigun que que é lmg light machine a metralhadora ramo ah tá tá eu também preciso eu também preciso mano eu vou cair com ah tem cara contigo velho porra tem cara em tudo aqui nossa pai achei mais cara opa vem aqui vem aqui na minha casa na minha casa vai se foder eu caí eu caí e acabou bateria no meu controle me apaga logo vai se foder na real velho caralho 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 eu vou deixar pra caralho vai lucia caralho não era isso aqui mano era isso aqui ó velho ahhh mano quero botar o cara na c4 que na pena eu to julgando mano já volto já volto já a já a a a a E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá no chão. Por que TK? Ah, porque eu jogava Rainbow, tá ligado? Uhum. E o nosso clono Rainbow era TK. Uhum. Daí... Aqui eu comecei a jogar. E daí eu quis botar GP de TK também. Vamos, cara, mano. Tá pra fora, vai. Tá pra fora, vai. Tem arma? Hum, ali fora tem uma M16 aqui, ó. Eu só ainda não achei baú, velho. Aqui. Aqui. Aqui tem a subi, mano. Se eu quiser. Vamos lá. O que chegou? Sim. Estão lá em 109. Nossa, mandou muito, velho. Eu tô com, tipo, muita pouca vida, velho. Dois. Tô com dois de vida. Puta merda. Não tinha dois, cara? Não, ele morreu. Achei ele, achei ele. Ô, louco, tu tirou o bagulho da minha cabeça, velho. O que? Minha proteção cabeçal aqui. Meio, eu pinei pra caralho, velho. Quando é os baldes de súbito, tá? 73. Será que não tem mais nenhum baú por aqui? Não. Nossa, eu caio aqui e só tem um baú que eu pego. Tá, vamos pra vocês. Vamos lá. 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 Vamos lá.